Música Morreu neste domingo aos 80 anos a historiadora Marieta Borges, responsável pelo resgate documental da história do arquipélago de Fernando de Noronha. Apaixonada pela ilha, Marieta é autora de vários livros que narram os acontecimentos do arquipélago e também assina a autoria do hino da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, da qual era devota. Acompanhe na reportagem de Clarissa Paiva. Marieta Borges morreu aos 80 anos no Recife. A educadora e pesquisadora estava internada desde o início do mês, após sofrer uma queda em casa. Ela também lutava contra um câncer no pâncreas. O velório aconteceu na Igreja do Carmo, em Olinda, com a presença da família, amigos e autoridades do Recife, além de personalidades da ilha. A gente teve muitas alegrias juntas, muitas alegrias. A reedição do livro dela, que é uma obra completa sobre Fernando de Noronha. A gente vibrou pra caramba, porque ele saiu, assim, com muita dificuldade, mas a gente foi lá, batalhou e saiu. A gente se divertiu muito na reabertura do memorial, que aquilo a gente tomou com o filho, sabe? A gente brincava, mas ele foi reaberto. Ela entra no rol dos três personagens da história de Fernando de Noronha, no mesmo patamar que o senhor Júlio Grande, que o senhor Salviano, que o Dona Nanete. Ela entra nesse rol de personagens e gostos importantes para a construção da história de Fernando de Noronha. Marieta, que tinha o título de cidadã noronhense, iniciou uma vasta pesquisa na ilha desde os anos 70 e publicou vários livros com as informações resgatadas. Em sua rede social, o administrador da ilha, Guilherme Rocha, comentou estar imensamente triste com a perda. Marieta Borges foi a idealizadora do programa de resgate documental de Fernando de Noronha e com base em seu livro Cinco Séculos de História, a exposição do Memorial Noronhense foi montada. Marieta se dedicou a fazer essa pesquisa, inclusive ela foi fora do país, ela conseguiu vários documentos que faziam referência a Fernando de Noronha. É impossível visitar o museu e não perceber a presença dela por aqui. Isso, exatamente. Uma pessoa que é um exemplo de entusiasmo, dedicação, uma grande mulher guerreira, pesquisadora, educadora. Ela vai manter-se viva conosco nas nossas memórias e aqui o memorial é um exemplo de todo esse esforço, essa dedicação, esse trabalho dela. Quem passa pelo memorial todos os dias sabe a importância que tem cada informação contida ali. O memorial é importante demais, assim, porque ele dá a visão geral da história da ilha. Muitas vezes, como a história é muito grande, nós, guias, não conseguimos contar toda a história. E o memorial, ele está aí para resumir tudo isso para a gente também. Ajuda no nosso trabalho, tem bastante fotos, bastante objetos de antigamente. Então, o turista, ele realmente consegue ver a história de fato aqui dentro do memorial. No Conselho Distrital, as bandeiras a meio mastro indicam o luto oficial. Milton Luna, presidente da casa, comentou a importância do legado deixado por Marieta. É uma perda muito grande. A ilha está triste, né? A gente acompanhou o trabalho dela, eu acompanhei pessoalmente, conheci o esforço dela, se dedicou boa parte da vida dela na história de Noronha. E Noronha só veio realmente ter identidade na parte histórica com a pesquisa de Marieta. Já a conselheira Verônica Modesto, que também convivia com ela na igreja, destacou a sua forte atuação na comunidade noronhense. É uma perda grande para a comunidade e para a gente como pessoa mesmo, amigo, que ela sempre foi e nunca esqueceu em nenhum momento, mesmo no período que ela ficou mais afastada por questões de saúde, mas ela sempre preocupada, sempre mandava mensagem, perguntando como é que estavam as coisas, o andamento não só das questões todas da ilha, ela acompanhava. Além de tudo isso, ela deixou vários registros, tem os livros dela aí que contam a história e praticamente hoje a história da ilha de Fernando de Noronha é vista e estudada através do que ela deixou escrito, dos livros e de tudo que tem aí no resgate histórico que ela fez. Mesmo com a idade avançada, ela se mantinha na ativa, trabalhando para a administração insular como coordenadora do programa de resgate documental. Marieta deixa quatro filhas e quatro netos e um vastíssimo legado para a história noronhense. Oh Virgem Santa, Senhora dos Remédios Os teus favores viemos implorar A ti clamamos do alto oceano Oh Padroeira, vem nos amparar Oh Padroeira, vem nos amparar Oh Padroeira, vem nos amparar Oh Padroeira, vem nos amparar